Bom, pra mim um golpe é uma ruptura institucional, um golpe é quando você tem uma determinada ordem, democrática ou não, qualquer tipo de regime, e aí dentro desse regime você sofre um rompimento que faz com que surja uma desordem que precede uma nova ordem ou efetivamente já uma nova ordem. E efetivamente o que aconteceu no impeachment da Dilma, muito distante de ser um golpe, porque foi tudo dentro, nenhuma instituição deixou de existir ou nenhuma instituição mudou essa natureza. A Presidência da República continuou lá, o Congresso Nacional continuou lá, o Judiciário continuou lá, todas as instituições continuaram funcionando e essa mudança foi uma mudança institucional, mas foi uma ruptura institucional, porque se deu dentro das instituições. Foi dentro da Constituição, seguindo o rito da Constituição, definido e validado pelo Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Congresso Nacional e posteriormente presidido até pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal e passou por todas as instâncias comuns, não teve nenhuma previsão fora da institucionalidade. Agora, efetivamente um golpe que poderia ter acontecido é justamente durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Quando você utiliza propina para sistematicamente, institucionalmente, todo mês, comprar o parlamento para conseguir passar por decreto tudo aquilo que você quer, você está na prática fazendo uma ruptura institucional, porque você está anulando uma instituição que é o Congresso Nacional. Isso sim é golpe. E é justamente por isso que apesar de a gente ser chamado de golpista, nós impedimos o verdadeiro golpe, nós, eu e você, todos que lutamos nas ruas para tirar o Partido dos Trabalhadores do poder e justamente por isso, dia 2 de setembro, não vai ter golpe nos cinemas, você assista o filme, a pré-estreia, compre seu ingresso, leve a sua namorada, leve a sua mãe, leve a sua tia, leve o seu tio, leve os seus avós.